Olá, você conectado nas redes sociais do Ronda Gerais, eu tô chegando aqui agora no Hospital das Clínicas em Montes Claros. Nós vamos mostrar mais uma boa notícia para familiares, pacientes que serão liberados, serão alta aqui. E, claro, né, a família e amigos, a maior expectativa para esse momento especial é os pacientes que estão tendo alta aí depois de ficarem em tratamento da Covid-19. Nós vamos acompanhar essas informações aqui no Hospital das Clínicas. Os familiares já estão aqui na expectativa, aguardando a saída dos parentes, inclusive aqui o Maicon, que tá aqui aguardando a saída da Erenice, é isso? Isso. Ela ficou quanto tempo aqui no Hospital? Doze dias, antes de nada. Como é que foi? Foi um momento de muito sofrimento, né, dos familiares que ficaram aguardando aqui a saída, né, a alta dela. Sim, um momento de muita angústia, né, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente ficou muito angustiado, esperando o melhor. Ela chegou bem grave, né, com a saturação bem baixa, tanto que ela precisou de um limite máximo da máscara de oxigênio. A gente tava bastante preocupado, mas graças a Deus correu tudo bem. Ela ficou quatorze dias aqui. Isso. Então, hoje é um dia de festa, os familiares estão aqui, vou mostrar aqui, olha, todo mundo com cartaz, olha aqui, toda expectativa para a saída da Erenice, nós vamos acompanhar então essas informações. Os familiares já estão aqui na maior expectativa, com balões, cartazes, também os profissionais aqui do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, todo mundo aguardando a saída, né, dos pacientes aqui do hospital. A gente vai acompanhando a saída aí de todos os pacientes, vou encontrar agora com os familiares. Um momento de muita emoção, saída dos pacientes, olha aí, emoção, muito de emoção. Um momento de muita alegria, de muita emoção aí dos familiares. Olha aí, saída dos pacientes, um momento de muita emoção, de muita gratidão, né, todo mundo aí com muita emoção. Então, a gente acompanhando aqui esse momento especial na saída dos pacientes aqui do Hospital das Clínicas. Vou conversar agora com Dona Maria de Fátima, eu estou vendo que você está muito emocionada dessa saída do hospital, né? Estou muito emocionada, porque eu fui um milagre de Deus, eu não esperava de sair dessa. Eu sofri muito. Muito sofrido? Muito sofrido. E, assim, um hospital muito bom, funcionários ótimos. Então, eu estou muito emocionada. E o sentimento agora é de quê? De alegria, felicidade. De voltar à vida, é normal. Olha, depoimento emocionado da Maria de Fátima, que está saindo aqui, recebendo alta no Hospital das Clínicas em Montes Claros. Bom, e agora, falando geral, a gente vai conversar com os profissionais aqui da fisioterapia do Hospital das Clínicas de Montes Claros. E eu vou conversar agora com o Paulo Moraes, fisioterapeuta. Então, Paulo, explica para a gente sobre os pacientes que receberam alta nesta noite de sexta-feira. Boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria para nós, né, darmos quatro altas nesta noite. Pacientes que evoluíram muito bem, responderam ao tratamento. Nós fizemos uma terapêutica com eles, né, que é a VMI, inflação não invasiva. Melhoramos o quadro respiratório, a mecânica respiratória. Conseguimos estabelecer as funções desses pacientes e hoje eles voltam, retornam para as suas casas sem ter sido submetido a entubação, né. A procedimentos mais invasivos e a um quadro clínico mais grave. Então, para nós é um motivo de grande alegria nesta noite. Então, João, uma logística muito boa, né, a saída de mais pacientes aqui do hospital. Isso, boa noite. A gente fica muito feliz, né, com essa demanda de pacientes recebendo alta aqui no HC. E como o nosso colega Paulo falou, né, a fisioterapia focou ali no procedimento de VNI, né, que é um procedimento que não leva o paciente à entubação. E os pacientes corresponderam bem a esse tratamento da VNI. Então, é só felicidade hoje nesta noite de sexta-feira. Ter esses pacientes saindo aqui, né, Paulo, do nosso hospital e é só mesmo agradecer a Deus. Então, aqui é o Ronda Gerais, no Hospital das Clínicas de Montes Claros, acompanhando aí a saída dos pacientes com muita emoção. com os familiares também muito emocionados, com os balões. E aí Obrigado.